O curso bíblico realizado pela Igreja Adventista teve a duração de 13 aulas que foram ministradas durante a noite. Os moradores do bairro da Rochela tiveram a oportunidade de conhecer a Palavra de Deus de uma maneira prática. 24 pessoas receberam o certificado, que foi entregue na sede da Igreja do Bairro. Para este dia tão especial, foi programado um culto com a presença de membros de outras congregações da Igreja Adventista, como a apresentação do coral da Igreja Rio Branco. O nome desse curso é Deus Revela o Seu Amor. É um curso inteiramente grátis e a gente tem um DVD, está aqui em minhas mãos, um DVD e uma série de estudos que a gente dá para a pessoa, a gente passa o DVD. É rápido, simples, a gente corrige na hora, 45 minutos, 30 minutos, 45 minutos e já tem terminado esse curso. É um curso inteiramente grátis, a pessoa que quiser fazer é só comunicar a gente. E nós entregamos aqui na Rochela esses 13 diplomas, foi uma festa, foi muito bonito. Além de conhecer as principais passagens bíblicas, o curso ofereceu instruções sobre a valorização da família, da criação dos filhos e ainda a importância do perdão e a salvação em Jesus Cristo. Foi gostoso conhecer a palavra de Deus para mim, para minha família, me deu paz, foi muito bom. Para mim foi ótimo, eu, meus filhos, meu marido, foi uma nova coisa para mim, não conhecia a Bíblia ainda, não conhecia a palavra e hoje eu sou outra pessoa. Depois da cerimônia de entrega dos certificados, os alunos participaram de uma confraternização. Isso, após a entrega dos certificados, nós nos reunimos e juntos nós compartilhamos, porque nós sentimos que eles já são nossos irmãos, né? Nada como melhor, quando é bastante amigo e amizade, a alimentação junto é a que faz amigos, né? Nada como melhor, quando é bastante amigo e amizade, a alimentação junto é a que faz amigos, né? Nada como melhor, quando é bastante amigo e amizade, a alimentação junto é a que faz amigos, né?